Mega Curioso apresenta os discos dourados que estão bem longe no espaço. Sabia você que tem dois discos dourados com registros da vida no nosso planeta voando muito longe pelo espaço? É verdade! Se liga nessa história! Os discos estão nas sondas espaciais Voyager 1 e Voyager 2, cada um em uma sonda. E eles vão contar um pouquinho da história da humanidade caso algum tipo de vida extraterrestre tope com essas sondas algum dia. Na década de 1970, a NASA já havia colocado placas com algumas informações bem simples nas sondas Pioneer 10 e Pioneer 11. Mas com as Voyager, eles quiseram ir além. Então uma equipe liderada por Carl Sagan decidiu fazer um artefato especial, um disco de cobre banhado a ouro com registros em áudios da vida no planeta Terra. Neles tem os registros de sons da natureza, músicas de diferentes culturas e eras e também saudações em 55 idiomas diferentes. Beleza, mas como que um alienígena lá do outro lado do universo vai saber o que fazer com esses discos? Calma, a NASA pensou em tudo! Cada disco tem um manual de instruções. É um desenho do disco com a posição certinha da agulha e também a indicação da velocidade correta para girar o disco. Tudo isso com um código binário. Bom, se os alienígenas tiverem esse conhecimento avançado de física, tocar o disco não vai ser um problema para eles. Detalhe que a NASA também colocou a agulha nessa parte da capa, então nem isso eles vão precisar desenvolver. Tá curioso para ouvir o que tem no disco? Recebemos uma cópia aqui no MAG e vamos mostrar para você com exclusividade! Brincadeira, a NASA disponibilizou algumas faixas, então escute alguns trechos. Olá, são os filhos do planeta Terra. Paz e felicidade a todos. Olá e saludo a todos. Olá, todo mundo! Olá, você está bem? Olá, você está bem? Atualmente, as sondas espaciais Voyager 1 e 2 são os artefatos humanos mais distantes do nosso planeta. Será que algum dia algum alienígena vai curtir o nosso som? Tomara que eles curtam! Bacana a ideia da NASA, né? O que você achou? Fale sobre isso nos comentários. Lembra de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e até a próxima animação!